O 7 de setembro, ele não é um fato isolado, ou seja, ele é composto por diversos acontecimentos e personagens que contribuíram para que a proclamação da independência fosse feita por Dom Pedro I. Ela ocorre em 7 de setembro de 1822, porém nós podemos dizer que ela começa em 1808 com a vinda de Dom João VI e a corte portuguesa para o Brasil, por causa de uma iminente invasão das tropas francesas em Portugal, lideradas por Napoleão Bonaparte. Uma das primeiras ações de Dom João VI é abrir os portos para as nações amigas de Portugal. E nós temos também um ponto muito importante quando Dom João VI eleva o Brasil, no caso, a Reino Unido, a Portugal e ao Garves. Os portugueses em Portugal ficam insatisfeitos e aí há exigência com a Revolução Liberal do Porto para que Dom João VI ele é obrigado a voltar para Portugal. E de fato ele volta, porém ele deixa o filho futuro Dom Pedro aqui. Só que também há uma exigência posteriormente para que ele volte para Portugal. Só que, diferente do pai, ele decide ficar no Brasil. E aí é conhecido o 9 de janeiro como o Dia do Fico, sendo um ponto de virada para que o processo de independência pudesse ser consolidado em 7 de setembro.